Hey! Hey, Detetivos e Nídeos! Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje, gente, eu estou aqui com um novo vídeo de Clube Pinguim De um jogo parecido, igual o Clube Pinguim, não é o Transformista, não é o Brock Castellari O jogo em que eu vim jogar é o Animal Jam É um jogo parecido com o Clube Pinguim Eu já vi muito falar dele em 2029 2019! Que incrível! Jogo de furry, na moral, amei! Gente, eu tô com vontade de virar furry Jogue a experiência original do premiado Animal Jam Assinatura adquirida no Animal Jam Ah, tem assinatura, igual o Clube Pinguim Olha, gente, é bem... Olha, tá bem incrível, eu gostei dessa fonte do Animal Jam Eu vou baixar, baixe Como assim? Tá disponível no Clone Booking, PC e Mac no Amazon Google Pay, App Store Tem pra celular, então Vamos baixar, né? Ah, vai baixar, né? Clicar em jogar agora, porque, né? Acho que era um jogo de Fresh Play O Fresh Play acabou Tô aqui no computador do irmão Pra quem não sabe, que não assiste os vídeos O irmão não é meu Se eu parar de gravar no computador É porque pegaram de volta Olha que fofinho! A lagartixa rodando no mundo Tem uma tigresa VIP Eu não sei o que é isso, né? Bagulho rosa aí Na moral, tá muito colorido pro meu gosto Temos o Pinto E três ovos na frente de Páscoa Acho que tá tendo evento de Páscoa, talvez Gente, vamos dar uma olhada aqui Em assinatura Deu até uma bugada O que que aconteceu? Vamos lá É isso, gente O Animal Jam tá travando o computador Faça parte do clube Vale presente Um mês Dez reais Seis meses Sete e cinquenta Ué Então Pra que colocar isso aqui? Ai Doze meses Sete e oito centavos Por mês Épico Então tá mais fácil Quanto é isso aqui, né? Melhor valor Incrível Não entendi Assim um mês aqui, né? Mas enfim Que horror, velho Sua assinatura do clube Desbroqueia prêmios Igualmente no Animal Jam Que isso? Tô botando um barulho aqui Que horror Tá muito alto Se tá melhor Ah, tá bom Vamos fazer essa piada Mas não É... No Animal Jam E no AJ Classic Isso mesmo Uma assinatura Dois jogos Tem aplicativos Assinatura presente Paz Aplicativo seguro Ajuda Aplicativo de jogo Da UAD O que permite Que você se torne Seu animal favorito Faça novos amigos Olha o tanto De jogo Animal Jam PC Iphone Ipad Android Mas eu quero jogar Esse daqui, né? Do PC, né? Aí tem seguro E tem ajuda E tem pai Você tem uma conta No Animal Jam Não, não tenho Nem queria ter, né? Mas novato No Animal Jam Sim Ou então Intelaxia Eu não queria Intelaxia Vai ficar meio portada a tela Deixa eu ver se é possível aumentar Macaco Sopa de macaco Lobo Tinho Wolf, né? Tigre lá Tigresa VIP Ou então Diego Da Ela do Gelo Panda Kung Fu Panda Raposa Eu vou Pra representar Nossa Lobo é bem, né? Eu vou de coelho, gente Porque eu gosto de coelho Quero um coelho fofo Cria um nome Que isso, gente? Eu não posso criar um nome Não, eu não consigo digitar Nome Tem que ser um desses Vamos fazer uma coisa bem louca Vamos Mestre Cimpanzee Assustador Assustador com A maiúsculo Averguda Azul, belo Brincinho Brilhante Brincalhão Calmo Calmo Difícil Doido Mestre Cimpanzee Doido Monstro Cimpanzee Doido Pronto Você sabia? Este é seu novo lar Meu nome é Peck E eu vou ser a sua guia Siga-me Ela tá falando alguma coisa, gente Eu não sei se vocês vão escutar Se vocês vão escutar, tudo bem A gente não liga pra o que ela disse Não, eu não quero pular o tutorial Eu quero sair da tela cheia Por que você colocou eu na tela cheia? A gente, tipo, eu nem pedi Eu queria aumentar o volume Ai, que legal É por cric Eu pensei que fosse por treca do mal Ah, também pode ser pela treca do mal Ai, que tudo Seja bem-vindo Que isso, meus pontos Ponto para o próximo nível Ganhei seus riscos Eu ia brincar nos jogos É uma ótima maneira de ganhar Me diga Quem é essa safadinha aqui, ó Sou macho Quero agasalar Agasalar comigo Ah, ela tá falando alguma coisa Hummm Não entendi Eu só cliquei É muita informação acontecendo na tela Eu acho que esse jogo não era de Flashpoint não, hein Pra rodar tudo isso aqui Ela tá falando uma coisa em português Que legal Quando estiver satisfeito com sua nova aparência Ah, coitado do Clube do Pinguim Isso aqui dá de um De um a dois No Clube do Pinguim Uma beleza Ficou ótima Que cor linda Eu nem mudei minha cor Para mostrar aos outros Como você se sente Clique no botão de carinha E escolha qual a sua favorita Tô me sentindo um Tô me sentindo um zangado agora Eu te entendo muito bem Você não entende nada Ei, ei Olha Coisas grátis Meu Deus Isso é mesmo Me dá joia Não fez mais que a obrigação Quantas você encontrou? Eu encontrei 200 Você vai Uhum, uhum Eu acho que dá para aumentar Pelo teclado aqui Não sei se aumentou Aumentou? Alô Ai, gente Eu sou muito fofo Eu gosto Eu nem vi esses bichos aqui Só olhei para a coelha Olha essa coelha aqui também Bruxa Coelha da Remione Lobo Guará Papagaio do Mar Tem bico colorido São às vezes chamados De um bagulho muito louco Que não deu pra ver Ah, já tô online Grande louco É sério que a gente vai ter que ter esse nome? Não vou poder colocar meu nome? Mano também é horrível Pra que eu quero colocar? Gente, eu tô zangado Na moral, não entendi nada Tutorial não serviu pra nada Tem muita coisa aqui Ah, aqui eu posso conversar São palavras pré-selecionadas Não acredito nisso Aí depois fala que clube pinguim É jovem de criança Olha isso aqui, gente Palavras pré-selecionadas Aí tem um bocado de coisa aqui Som Cadê? Eu cliquei em som Não foi Não entendi Poxa, sai daí Doida Tá se manifestando Ah, tá Eu faço coisa Eu não tô apresentando Tenho som Não, coelho Ah, ela dança Olha lá Se manifestando Ah, tá arreprendido Vixe Coisa de magia Misericórdia Ah, que fofo Dá pra aumentar Dá pra dar zoom Que feia Tô brincando, gente O jogo tá mó fofo Mas eu achei muito Você poderia ser um nível voador Para voar Eu posso voar Eu sou um coelho, gente Como é que eu vou voar? Na moral, palhaçada esse jogo Eu não sei onde eu cliquei Escolho um jogo para convidar outras pessoas Para jogar Não quero jogar com ninguém Jamie Convidado Ah, será que eu tenho que confirmar minha conta Para jogar? Criar a conta gratuita Eu tenho que criar ainda Conectado com o Jamie Convidado Entendi Tela Jamie Convid Covid-19 Tem jornalzinho Rato mascote Ai, cansei de ler Queria um jogo que Ao trocar de sala Você não passa longo Ai, gente Sou muito fofo, na moral Meu Deus Tem um ataque Pra jogar um jogo Olha que legal Parece campundado Copa descarada Não entendi, né? Só tô clicando Ué, morri? Poxa, mas eu tenho mais chance Fóssil desconhecido Aqui Que eu não cliquei Ah, até que legal, gente Não é tão ruim, não Vocês estão falando que é ruim Nossa, fiquei comendo zoom Ah, como eu ia encontrar Essa bosta aí Parece uma bosta Ah, gostei Gostei Acho que quando eu criar Arrastar Formigas Ah, virou um ekipédia Aqui Que isso Gente, é muita coisa No jogo Amei Meu novo jogo favorito Deixa eu criar logo A conta aqui, né? Criar a conta Graituita Não uso seu nome Nem sobrenome Vou usar meu nome Mano, o bagulho tá pedindo Em meio dos pais Eu tenho 40 anos Jogando como assim, gente? Caso eu mesmo Vou ter que dar a permissão Pra mim, né? Gente, ganhei 500 mil Olha Por criar a conta Ai, eu ganhei uma roleta Abriu recompensa Você entrou uma vez Nesse mês Não queria ter entrado nenhuma Mas eu entrei, né? Pegar asa de lobo gigante Pegar a pene Uhum, uhum Verdade, não é verdade, Nilce Entre mais dois dias Para de bloquear Um desertor de pia Eu que não vou entrar Pra ganhar isso Oxe Na moral Eu zinto que coloca Ai, pode entrar na água Tomar banhinho Humum Lava, lava, lava o pé O sapo não lava Ai, não pode vir aqui Não lava porque não quer Que isso? Não quero ler Sai da minha tela Ah, chove também, velho Ah, que incrível É um cururu Que cururu Filho, na moral, gente Mano, é um cururu, velho Tá me olhando ainda Eu não queria ir pra ir, querido Tá, mas já que foi, né? Isso, entra aí Na tumba do leão Não sei onde eu tô entrando Vou mandar todo mundo Tomar um suco de caju Eu posso falar aqui? Oi Eu posso falar aqui? Oi Meninas Eu consigo falar, gente Tô zangado Meu emoji favorito é isso Aqui Ah, então no teclado Não tinha feito teclado aqui Eu nem lembro Se eu com rumo de memória Que isso? Dá pra gente retirar print Vira pra frente Ah, não dá pra virar pra frente Pra que eu vou tirar A foto da minha raba, na moral Eu criei em alguma coisa aqui Ah, aqui eu posso Cores Pra manejar a minha coelhinha Que tem aqui Vou colocar igual a cor dela Roxo Não, brincadeira, né, gente? Essa aqui de baixo Ah, muda a cor da orelha Vou deixar a mais ridícula possível Não, tá bonito Essa aqui, né? Na moral Aqui, ó Ciano Suspeito Vou colocar uma orelha bem feia Não, a rosa ficou muito bonito Acho que não tem Em cada cor tem a sua beleza, né? Acho que não tem cor feia Ah, não Meus olhos Tá muito Misericórdia Aquele verde Horrível Nossa, esse aqui Tá muito ruim Adicionar animal Eu posso criar outro perfil? Você precisa de cinco exemplos Pra comprar esse paixão dourado Eu não Sai daí, hein? Quero deixar minha coelha aqui Toda verde Olha, usar pra mudar o olho Nossa, essa aqui Meu Deus, gente Parecendo capeta Meu Deus Só tem olho feio Eu adorei Olha essa aqui É igual do cururu Gente, que horror Olha, aquela daleia bonita Eu tenho que deixar uma bem feia Essa aqui O olho eu vou deixar vermelho, né? Pra representar o diabo Gente, tô brincando Misericórdia Fazer essas coisas não Essa aqui muda o quê? De que isso? What the fuck? Mano, vou virar emo, na moral Que isso, amiga? Tá me imitando? Quer ser seu amigo Flora de Jesus Quer ser seu amigo Não quero Deixa em paz Nem te conheço Nunca chupou manga comigo Ah, aqui é um mini Eu não vou jogar os mini games Coitado, menina Deixa eu te adicionar como amigo Desculpa Eu não sei pra onde eu tô indo, gente Eu me perdi Ah, eu fui pro lado de lá fora É isso que eu queria Bora, minha filha anda Tem alguma coisa caindo ali Que lobo bonito Assim começam os preconceitos, né? Só porque eu sou... Eu não sei nem o que eu sou, na moral Ah, só tem esses lugares pra ir? Ah, não No caso, eu tenho essas casas pra entrar, né? Eu dei a volta já no mapa? Tem o que isso aqui? Tem festa do dia da mentira Olha que horror, gente Um jogo desse apoiando a mentira Ah, eu subi de nível Tem embrenha aqui também Uma festa muito contagiosa Amei a festa, hein? Bugou Ai, peraí Ô, digita aí, ó Eu não consigo digitar, gente Oi Eu tô linda Que isso? Amigo, apareceu um bagulho aí na sua cabeça Nossa, nem responde Namora que vácuo, velho Nossa, nunca mais eu volto aqui Lista de amigos Aqui a gente chama de Jamerys Jamerys próximo Ah, e tem nome Ah, o povo já tá com nome normal Ah, legal Jamerys broqueado Isso aí, todo mundo vai me broquear Descobrir que eu tô jogando esse jogo Tem o que? Você... Ah, aqui é minha recompensa diária Aqui é lista de amigos Eu já tinha esquecido que eu cliquei aqui Ah, tem a caixa de entrada Ó, muita cópia do Clube Pinguim A pena para os pais Você precisa ter junção dos seus pais Ou de um responsável pra adquirir Inters Premium Eu não tenho pai, então não vou adquirir Ligado Ah, tem um mundo aqui Um mapa Odei esse mapa Bugou o jogo Nossa, tem muito Clube Pinguim Tenho até bastante lugar legal Acho que eu não fiz nada Essa sua... É sério que chama assim? Ah, eu entrei... Ah, eu entrei na minha casa Na minha habitação Vou fazer um lixo isso aqui Ah, eu sempre volto aqui Já cansei desse lugar Onde é que eu tô? Ah, eu já vim aqui também, né? Nem lembro, gente Ah, hospital Eu preciso ir fazer uma terapia